Lucas capítulo 9, 57 a 62 E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um Se você quiser marcar esse aí, um, seria bom A gente vai fazer a exploraçãozinha aqui Lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu, o ninho Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça E disse a outro, aí você pode marcar também essa expressão a outro Segue-me Mas ele respondeu, Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus 61 Disse também outro Senhor, eu te seguirei Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa E Jesus lhe disse Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás É apto para o reino de Deus Muito bem Queridos pastores, nós iremos falar sobre Aqui a linha é reta Digam comigo, aqui A linha É reta Mais uma vez Só para despertar o sono Porque na hora dessa dá um sono na gente Até eu também estou Porque a gente é ser humano, não é? Mas vamos lá Aqui A linha É reta Muito bem Nós vamos falar sobre esse texto E eu quero dizer aos pastores, aos obreiros Que a perseverança Propósito Compromisso Vocação São os passos fundamentais para o pastor seguir em linha Reta Ouçam bem isso Perseverança Propósito Vocação Compromisso Eu não estou falando de dinheiro Eu não estou falando de fama Eu não estou falando de poder Eu não estou falando de igreja pequena Não estou falando de igreja grande Eu não estou falando de ser convidado para pregar Eu estou falando de seguir uma linha No ministério pastoral você não monta linha No ministério pastoral você não monta esquema No ministério pastoral quando você entra já tem uma linha A linha quem traça é ele A linha quem faz é ele Aqui quando o pastor entra, ele não vai fazer mensagem A mensagem é dele Aqui quando o pastor entra, não tem que pegar poder O poder é dele Aqui quando o pastor entra, não tem que fantasiar nada Quem fantasia é ele Aqui a linha é reta Quem entra no projeto até a morte tua Quem diz é ele como tu vai morrer Ele disse para Pedro Quando tu era mais novo, os outros Falando da morte dele Quando tu entra, tu não vai saber se tu vai sair rico Se tu vai sair pobre Se tu vai sair abençoado Ou se tu vai sair na flecha Ele é quem monta o programa A linha é a dele E para eu não sair dessa linha Compromisso Vocação Propósito Chamado Esse é o segredo Esse é o segredo Tem pastor Que ele quer construir o ministério dele Em cima de ideais dele E essa não é a questão E quando nós atentamos para isso Para não perder o foco O único segredo para um pastor se manter de pé É o que está em Josué 1.7 Tem bom ânimo Para fazer tudo conforme o meu servo Moisés escreveu Para tu não te desvi Ares Para onde? Nem para a direita E nem para a esquerda Ou seja Josué Tu não tens um programa O programa é meu Moisés já escreveu Já escreveu Faça conforme ele determinou O segredo e o sucesso de um ministério pastoral Está em seguir essa linha Firmar-se na palavra Quem se firma na palavra Vai embora Quem se firma na palavra Segue em frente Eu li de um especialista Que ele diz Que quem não quiser desistir de um projeto Tenha motivação Quem não quer desistir de um projeto Tenha sonho Quem não quer desistir de um projeto Aprenda a lidar com os obstáculos Essa é a linguagem lá fora A linguagem para o ministro de Deus É o seguinte É entender que Deus me chamou e te chamou E ele já nos deu a linha Entre na linha dele Deus chegou para Daniel Capítulo 12, versículo 13 E diz Tu porém Vai até onde? Vamos dizer bem forte Só para despertar Tu porém Vai até onde? Até o fim Tem esse negócio de metade Não tem esse negócio de obstáculo Não tem esse negócio de luta É crente falando da gente É crente falso Tem pastor falso também Tem amigo falso Mas Deus está te dizendo Segue a tua linha, rapaz É E vai embora É o seguinte Eu cheguei lá no Maracassumel Fui falar com o pastor Ele não me deu a paz do senhor Deixa ele para lá Segue a tua linha Cheguei na igreja Eu fui para a reunião E os irmãos estavam com a cara ruim O dirigente Segue a linha Tu porém Vai até O fim Esse é o segredo E qual é a motivação? Lá fora é prêmio Lá fora é promoção Se for numa mega empresa multinacional Fulano conquistou o maior pódio Porque ele é um bom vendedor Articulador Sabe negociar Aqui não tem prêmio humano Nós só vamos saber Quando chegar na glória Tanto faz ser de igreja grande Como de pequena Mas Deus te diz De madrugada De dia De noite De tarde De manhã Tu porém É indicativo Tu porém Vai até o fim Eita glória a Deus Quem quer chegar até do outro lado Irmão? É Quantos não estavam aqui conosco Cantando Pregando Mas não foram até o fim E se vocês analisarem Mateus Quando você vai para 24 Verso 13 A Bíblia diz Aquele que perseverar Até onde? Até o fim Será o que? Será salvo Então segue a tua viagem Teve dois grandes estudiosos Da Bíblia Do Novo Testamento Dois E um foi o criador Da teologia liberal Frederic Frederic Schellemacher Ele escreveu muito Sobre a teologia Mas quando no meio Mas quando no meio da teologia dele Ele começou a questionar as crenças Os credos Ele começou a entrar num choque Dizer que a crença estava abalada Não era bem como ele pensava Ele contribuiu para a teologia Dos protestantes Contribuiu para a teologia acadêmica Mas no meio da viagem Ele começou a dizer Que entrou numa crise Que a crise chocava A Bíblia chocava com a ideia dele E começou a questionar Deixa eu te dizer Quando tu lê a Bíblia Deus não está te pedindo Para tu botar nada nela Nem tirar nada nela Nem achar nada dela É só para obedecer ela Esse é o segredo Agora se tu for estudar a Bíblia Aí começar Eu acho que isso aqui é o seguinte Isso aqui não está certo Essa colocação aqui Aí o outro foi Bart Ehrman Estudou com Bruce Metzger Uma das maiores autoridades Do Novo Testamento Resultado Esse também começou a estudar a Bíblia E começou a dizer Que ela não tinha autoridade Que não era formada O cano era uma montagem Ele se tornou agnóstico Estudou para ser pastor Largou essa ideia E hoje anda no Brasil E no mundo desfazendo da Bíblia O Jesus que nunca existiu O que a Bíblia não diz E os pregadores dizem Tem confiança a Bíblia Está sendo o instrumento do maligno Para desfazer a palavra do Senhor E tem muitos que quando entram em seminário Começam a estudar livro Aí começam a mudar a ideia Deixa eu te dizer o seguinte A palavra é dele Se renda a ela E ele diz Vai até o fim Segue a tua viagem Quem quiser ser bonito Meus irmãos Deixa para lá Quem quiser inventar coisa Inventa Eu vejo o pregador inventando coisa Eu vejo o teólogo inventando coisa Eu sou o seguinte Eu só prego o que está aqui É quando Vocês nunca me viram aqui Eu conjecturo Eu imagino Eu deduzo Não Eu não deduzo nada Eu não conjecturo nada Eu digo Diz a Bíblia Diz a Bíblia Diz a Bíblia John Bevere diz Que quem quer ouvir profecia Ouça se o pregador Começa dizendo Assim diz a palavra do Senhor Quem crê nessa palavra Levante a mão e diga glória a Deus Vá até o fim Sim Ah, tem muitos Tem muitos aí irmãos Olha, só para vocês terem uma ideia Eu já falei agora De um professor meu Que ele traduziu o texto do Novo Testamento E a maioria critica no lado acadêmico Não crê mais na Bíblia Não crê na inspiração plenária Agora deixa eu dizer uma coisa para os senhores Olhem bem para cá O que tem de pastores no Brasil Que agora estão negando a Bíblia Teve um que um dia desse ele foi pedir perdão Para uma pessoa da outra ala Porque ele disse que pregou muito contra essa pessoa E disse que não estava na pauta de Jesus Tratar sobre homossexualismo Jesus não tratou Tem tanta gente irmão Despregando o que pregou Mas eu quero dizer uma coisa aqui Para os líderes e pastores de Deus A palavra de Deus está dizendo Vai até o fim Vai até o fim Siga teu ministério Irmãos eu quero dizer uma coisa para os senhores Eu todo tempo eu vivi meu ministério Quando eu vi o Bernardo Jones Primeira vez que eu ouvi numa capa de um disco Eu achei ele bonito Com o cabelo bem aqui Ele não tinha um cabelão Eu nunca inventei botar cabelo grande Para pregar o evangelho Eu ouvi a primeira vez Que eu ouvi o Gilmar pregando Ele não tinha aquele vozerão E aí pronto Eu nunca me encabulei com aquilo ali Eu admiro mas não invejo Eu olho e acho bonito Mas eu não quero para mim Porque o que Deus tem para ti É diferente Eu vi um pregador Que ele começou a usar suspensão E todos os jovens começaram a usar suspensão Eu continuei usando a minha calça E a minha cueca Do mesmo jeitinho que eu usava Entenderam? Deixa eu te dizer uma coisa A ordem de Deus é Vai até o fim 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 A coisa mais triste É quando eu leio Segundo Timóteo 4.10 Paulo diz assim Venham Porque Demas Me abandonou Amando o presente Século Atos 13.13 Partindo de Pafos Chegando a pés de Narpanfilha Marcos Voltou Sim Isso A vontade O Paulo diz assim Ao meu estimado Lucas Doutor Lucas E Demas Entendeu? Entendi Era estimado Não Ah, verdade Às vezes tem pessoas que pensam assim Pastor Zé prega assim Não, irmã É só Bíblia Vocês sabiam que quando A briga Porque tem teólogo que diz assim Que a Bíblia não diz É por isso que eu estou dizendo Tem teólogo que diz A briga entre Paulo E Marcos vai deixar Paulo Porque o Paulo tinha Estava tomando a boia do Barnabé Porque o Barnabé era mais fraco E o Paulo era disparado E era pesado Aí o Marcos ficou com inveja Diz assim O meu tia aí não bota quente O Paulo está tomando Eu vou deixar ele de mão Outros dizem que ele viu Os problemas no caminho Voltou Outros dizem que ele adoecer Seja lá como for Ou com doença Ou com inveja Ele voltou E deixa eu dizer uma coisa Para os senhores Edson Queiroz Em uma obra que ele escreveu Ele diz assim A Assembleia de Deus E outras igrejas Tem um discurso Do soldado ferido Qual é o discurso Do soldado ferido Ele diz que nós Ficamos lastimando A queda de alguém Enquanto o inimigo Está usando isso Como recurso Para nós perdermos tempo Com quem não valoriza O que tem E não em buscar Quem está precisando De Deus Um pastor Por exemplo Que ele peca Vou dar um exemplo aqui Que ele adultera Nós sentimos É pesado É Mas agora imagine Por que não é mais pesado Ele entender A família que ele traiu A igreja que ele traiu A confiança que ele traiu Um grupo que ele traiu O escândalo que ele causou Que é mais de 20 anos Para uma igreja Poder ter moral Naquele bairro Só por causa do escândalo dele O ministério que acreditou Comeu o dinheiro da igreja Fez curso para a família Aí Paulo abre a boca Lá em 1 Timóteo 3 Ele grita Ele dá um grito Convém que o bispo seja Até o fim Diga comigo Vamos até o fim Diga Diga assim Vamos até o fim Eu todo dia Eu digo lá Olha Quando eu vou orar Eu dobro o joelho A minha oração É 1ª 49, 27 Não deixe eu pregar Aos outros Para que eu não seja Desqualificado E a minha oração Sempre é Jesus Eu sou fraco Eu sou pequeno Eu prego a tua palavra Mas se for um dia Para me escandalizar A tua obra Mata esse negro Tira ele Bota uma doença feia Me aleja Agora não deixe eu escandalizar A tua obra Pastor Zéu Sim O senhor fez eu ter Um entendimento Que eu não tinha tido ainda O soldado ferido Lá na guerra Ele foi ferido mesmo É Porque ele está lutando E a bala chegou lá E pegou ele e tal Nesse caso aqui O obreiro se deixou ferir Ah, pastor Mordeu a isca Mordeu a isca Pastor Raposo Não é um soldado ferido Para a gente assim Ter aquela compaixão Do soldado lá Que foi buscar o amigo Tem aqui Parece que é um filme Que ele vai buscar o amigo Que Quando ele chegou lá Ele estava ferido Ele disse assim Eu sabia que você vinha É É diferente Porque lá ele foi ferido Não foi Ele não Não se expôs Lá ele caiu combatendo Aqui A pessoa cai Pelos prazeres Da vida Meus irmãos Tem coisa irmãos É Tu quer ir até o fim Aí deixa eu dizer uma coisa E o senhor vai dizer Que ainda estou aqui Na introdução É Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Olha o que Paulo diz Em 1 Coríntios 4, 2 Convém Que o bispo Que o dispenseiro Se ache o quê? Não, mas vamos gritar Para nós despertar do sono Convém que o dispenseiro Seja Se ache Pronto Se Deus te chamou Não é para ter conversinha mole Não Pode vir mulher Pode vir cachaça Pode vir teologia Pode vir o que vier Mas ele está dizendo Fique fiel Apocalipse 2, 10 Eis que vocês terão Uma grande tribulação E o diabo vai botar vocês Na cadeia Mas o que que ele diz Mas ser fiel Até onde? E dar cheio o quê? Pronto Aí o Marcos voltou E só para vocês terem uma ideia Eu li um telho que diz assim Quando ele diz Segunda Timóteo 4 Me traz Marcos Que é útil Foram quantos anos? Quase 30 anos Para ele dizer essa palavrinha É irmão Para a gente saber Que o cabra está perprestando É um negócio sério Então vamos ao texto Porque nós estamos falando Disso aqui Achei muito linda a colocação O pastor Aposto De me falar de um tema Que era da Seara E eu botei na mente Eu preparei a mensagem Todinha da Seara Li livro sobre a Seara Aí quando eu cheguei No hotel Que eu peguei aqui O coisa Aí o irmão tinha botado Lá no grupo da Seadema Quem lança a mão no arado E aí eu disse Vixe É um tema Mas aqui é outro Aí eu pronto Aí o Espírito Santo me incomodou Aí eu sentei ontem à noite mesmo Meditando nisso aqui Observe bem Jesus Vamos lá Agora vamos para cá Jesus Ele está no último ano Do ministério dele Lucas está narrando isso Na região da Galiléia O último ano Do ministério De Jesus Está aqui Dentro desse último ano Ouçam bem Dentro desse último ano Nós temos a narrativa de Lucas Essa narrativa de Lucas Capítulo 10 De capítulo 9 Ela é muito pesada Porque parece que não dá Para conectar as coisas Porque ele aborda Um monte de assuntos Ao mesmo tempo Inclusive tem dados Nesse capítulo Que só tem aqui No evangelho de Lucas Não tem outro evangelho Só tem aqui Mas aí ele começa Narrando a história E de repente Ele passa de narrativa Para fatos históricos Ele pega A gente não sabe entender muito bem A proposta de Lucas aqui Mas quando ele chega Quando ele chega Aí vem o mais interessante Quando ele chega Aqui nessa parte Deixa eu colocar aqui Quando ele chega Nessa parte Do 40 Do 49 Do 49 Em diante Vocês vão observar o seguinte Jesus Ele vai dar aqui Três discursos Para nós Muito importante Um Ele vai falar da morte E da ressurreição Da paixão dele Você vai ter um problema Aí no texto Com a palavra Assunção Está aí no verso 51 Porque a assunção É o que está em Atos 1, 2 E por que que essa assunção aqui Que é levantar Que é erguer uma coisa Por que que Lucas Faz menção Dessa palavra Assunção aqui Ele queria dar uma ideia Que Jesus Cristo Mesmo no auge Do seu ministério Ele preferiu Hebreus 12, 2 Pelo gozo Que estava proposto Ele suportou Então a palavra Assunção aqui Está falando Da paixão de Cristo Até o último momento Que ele desenvolve O seu ministério Quando você atenta Para isso O segundo discurso Dele É o discurso Da humildade Ele diz o seguinte Os discípulos Viam discutindo Ele fala Nesse próprio texto O discurso Ele traz Sobre a questão Da humildade E quando ele envolve Essa humildade Ele está dentro Dessa trajetória Que ele está indo Para Jerusalém Estudiosos dizem Que Essa ida Envolveu meses Não uma semana Vai chegar A semana final Mas ela vai envolver meses Basta você ler João capítulo 7 Jesus Ele está na festa João capítulo 10 Você tem a festa Da dedicação Você tem a festa Dos tabernáculos Antes da páscoa Ele vai Essas duas ocasiões Outras ocasiões Ele vai a Jerusalém E nessa ida Para Jerusalém Nesse final De ministério Jesus Cristo Ele vai marchando Como um soldado Invencível Jesus O rosto dele Era um rosto Agora De sacrifício Ele sabia Que era a hora Final Está lá em Marcos 10, 32 Era intrépido Resoluto E ele vai marchando Só que quando ele vai Marchando Como um soldado Invencível Ele manda um recado Para os samaritanos Vão lá E diga para os samaritanos Que eu estou passando E eu quero tomar um café Na casa dele lá Aí Jesus Mandou os homens Dele Quando chegou lá Ele disse Nós não queremos Ele aqui Ora Se você tem João capítulo 4 Lá do versículo 33 Em diante Jesus foi recebido Pelos samaritanos E creram nele Por que que agora Eles não querem Jesus lá Observem isso Por que que eles Não querem Jesus lá Se Jesus pregou Para eles Vocês sabem muito bem Que esses samaritanos Eram colonos Que os reis da Síria Colocaram na Palestina Sangue diferente Mistura diferente Crença diferente Mas Jesus foi lá Só que agora Eles não querem Jesus Na casa deles Quando um peregrino Ia para Jerusalém Ele não precisava Passar em Samaria Mas por que que ele vai Por que que ele quer Ir lá E eles mandaram Um recado para Jesus Nós não te queremos Se vocês lerem os dois textos João 4 E esse texto de Lucas 9 Quando Jesus veio Para Para Samaria Ele estava voltando De Jerusalém Aqui Eles sabiam Que Jesus Estava decidido A ir para Jerusalém E o propósito dele Por isso que eles Não aceitaram Jesus lá Só que Jesus Sabia O que estava Lhe aguardando Lá na frente Olhem para cá Obreiros Por favor Jesus Estava Caminhando Para a morte Jesus Estava Caminhando Para a cruz E quando ele Vai caminhando Para a cruz Decididamente Nada vai parar Esse homem E quando ele Vai chegando Aí os discípulos Voltam Os samaritanos Não te querem Aí Tiago E quem mais João Se queres Vamos rogar Agora Como Elias Para cair fogo Do céu Ele diz Vocês não sabem De que espírito eu sou Não sou obreiro vingador Eu não sou obreiro Para matar ninguém Eu vim para dar vida E vida com abundância Vamos embora Tem pastor que perde tempo Com o crente Que fala mal dele Ele quer ficar se vingando Siga a tua viagem Rapaz Se tem dez falando de ti Três falando de ti Entra de cabeça erguida Porque tu tens uma linha A seguir em frente Quem não sabe o propósito Para o qual Deus te chamou Pode colocar o obstáculo Mas o senhor Que sabe Vai embora Só olhando para o autor E consumador Da nossa fé Eita glória É meus irmãos Aí ele está indo embora Quando de repente No meio da viagem Um chega Irmão só para atrapalhar Jesus tem um bem ali Porque um queria Que vingasse O outro chegou Tem um expulsando ali Demônio no teu nome Nós acabamos com o culto dele agora Jesus rapaz Parem com isso Quem não é contra mim Deixa o rapaz também Fazer o culto dele Tudo na viagem Aí quando Ele chega De repente Um olha para ele E diz assim Senhor Olha como isso aqui é interessante Um Se vocês atentarem É tis Essa palavra no grego Esse pronome é tis Que é enclítico Esse tis aqui No original Sabe o que quer dizer? Alguém Alguém Só que aqui Jesus não chama Esse primeiro Quem é que vai para ele? É a própria pessoa Olha Ele chega e diz Jesus Eu vou para ti Eu te sigo Está aí no verso 57 Eu te sigo Aonde querem que tu Fores Eu pergunto aqui aos pastores Tinha algum erro desse homem Por ele mesmo Querer seguir Jesus? Não É como ser pastor Cada um tem uma chamada diferente Tem um que diz assim Tem uns que acham até vantagem Eu não queria Jesus me forçou Irmão Eu era doido Para ser pastor E até hoje Eu ainda sou louco Para ser pastor Eu era doido Para ser pastor Lá em Teresina Quando eu morava lá Aí ninguém me dava oportunidade Eu via pastor fazer ceia Eu botava uma mesa Lá no fundinho de casa Que eu morava Se deram Bota aqui O suco de uva E me dá o pão aqui E eu fazia minha santa ceia Eu estou dirigindo a ceia Eu disse Para que tu faz isso Ozeel Só para me ter a ideia Que eu estou dirigindo O culto da ceia Eu fazia culto fúnebre Sozinho Deixa eu te dizer Quem tem o chamado Não importa O importante é que Se você disser Que quer ele Jesus não quer saber Quem é Mas se você quer seguir Ele abraça A tua palavra Eu quero te seguir Jesus olhou para esse Olha para cá O que é ministério Muito bem meu filho Parabéns Olha para cá Mas agora Quando eu vim de viagem É linda a bíblia Eu fui pedir uma hospedagem E não me deram Quem não deu hospedagem Vamos lá Participa Quem não deu hospedagem Aí Jesus ficou zangado Jesus ficou zangado Pronto Um dia desse eu disse Tem aí os pastores tirirical Graças a Deus Que vieram aí Quais cinquenta pastores Quero parabenizá-los Sempre eu aviso Para vir para a convenção E aí é o seguinte Eu disse para eles Um irmão me convidou Uma irmã disse assim Pastor vá lá em casa Me dá um conselho Eu disse Fale para o seu marido Que eu quero ir lá Aí quando ela foi Ela disse Ele disse Que não lhe quer lá em casa Aí eu disse Amém Aí a irmã disse Senhor não ficou triste não Eu disse Não a casa é dele A casa é dele A comida é dele A mulher é dele Eu vou ficar triste Por quê? Eu sigo a minha viagem Como Jesus Porque tem pastor Que quando sabe Que o irmão fez o aniversário Não convidou ele Ele se satia Até prega Vocês tem que entender Que eu sou pastor aqui Que nada Segue tua viagem rapaz Jesus te chamou Jesus te chamou para pregar Se te chamarem Para o aniversário Vai Se tu te chamarem Tu sabe qual é Teu propósito E teu alvo Lá na frente Segue a tua viagem Aí um chegou E disse Jesus Eu vou para onde Tu fores Ele disse Rapaz Tia quieta Agora eu pedi Para encostar Na casa Dos samaritanos E eles não me quiseram Eu estou falando De quem? Ah vamos lá Bem alto Eu estou falando De quem? Mais alto Eu estou falando De quem? Agora Jesus Ele diz assim Olhe para cá Rapaz Ministério é isso Meus irmãos Ministério é isso Ele diz Olhem para mim Deixa eu dizer Uma coisinha Para vocês As raposas Tem os seus E as aves Eu pergunto Quem era Que estava dizendo isso? Jesus estava dizendo Eu que sou o dono do céu O dono da terra O senhor do universo Nesse momento Eu não tenho Nenhuma casinha Como a da raposa E eu não tenho Nenhum ninho Aonde uma ave fica Tu quer isso? Tem dia que vai ter Casa boa para nós Tem dia que não vai ter nada Tem dia que vai ter Dinheiro bom Tem dia que vai ser Só taca Mas a linha Não sou eu Quem estou traçando É ele quem traça E quando ele te bota Dentro dela Ou tendo casa Ou não tendo casa Ou tendo ninho Ou não tendo Vai embora Porque o teu chamado É para cumprir O que ele quer Mas ele vai Aí o outro chega E diz Senhor Agora aqui é diferente E disse ao Aqui já é ele que diz No outro é que ele vai Esse outro aí é heteros Não é alos Outro é um diferente Esses dois outros aqui Eram dois homens diferentes Um chegou e disse Senhor Ele disse Segue-me Aqui é o Senhor que já fala Vem Ele disse Eu até estou com vontade Mas Papai está lá em casa Deixa eu esperar Eu quero só esperar ele Meu amado Jesus Eu quero esperar ele morrer E quando ele morrer Eu vou embora Contigo Prestem bem atenção Se você quer seguir na linha A primeira coisa aqui É que você tem que ir embora Nem que seja rejeitado Digam comigo Eu tenho que ir embora Eu tenho que seguir De cabeça erguida Nem que eu seja rejeitado Quem é chamado Para a obra Senhores pastores Ainda que seja rejeitado Jesus disse Os samaritanos Não me quiseram lá Mas o meu chamado Não é o samaritano O meu chamado Não é o conforto Se você abrir a sua Bíblia Mateus 10 Lá pelo verso 13 Ele diz Se a casa for digna Quem é que é digno? É um homem de Deus E se a casa não quer receber Um homem de Deus Ela é indigna Se o irmão diz assim Eu não quero você lá em casa Mas depois No mesmo tempo Deus criou uma situação Tadinho que ele foi No meu gabinete chorar Eu disse Agora tu veio Porque quem segue a linha Deixa eu dizer uma coisa Pastores Quem segue a linha Ainda que seja rejeitado Pastor pode chorar Pastor pode sofrer Pastor pode ter na igreja Crente que se levante contra você Mas quando você sabe Que é chamado Ainda que tu sejas rejeitado Pelos homens O Senhor Deus Ele vai te exaltar E vai te dar vitória Vocês estão vendo aqui irmão Além ó Pequeno Preto Se você souber o tanto de coisa Que eu passo Passo no avião Passo na igreja No dia desse eu cheguei Para pegar no local E aí tinha um pastor amigo meu Disse Pastor Zé Eu encostei Esse aqui é o pastor fulano Ele fez assim para mim Só fez assim De uma grande igreja em São Paulo Aí o pastor amigo meu Disse Pastor Zé Eu me perdoe Eu disse Que nada senhor Meu ministério Não é ele não Eu sei qual é a linha Que eu estou Porque tem outros Que vão chorar Vão chorar Vão lamentar Ou a igreja Um fulano de tal Diz que eu sou preto Meu Deus do céu Cala tua boca Vai tua viagem Eu vou já atacar um processo Vai tua viagem Deixa eu te dizer uma coisa Olha bem aí Pastor Josafá Eu quero que ele leia Vamos lá Primeira Coríntios Capítulo 4 Verso 11 Só para vocês Eu sei de cor Mas eu quero que ele leia Para que os senhores vejam O que é um obreiro Vem aqui rapidinho Por favor O que é um obreiro Que Deus Chama Coloque aí Como é que diz Pode ler aqui mesmo 411 Até que A presente hora Sofrendo fome Nesse momento Na presente hora Eu estou passando o que? Vamos Diga bem forte Pastor Estou passando o que? Fome Eu estou passando o que? Fome Sede Até a presente hora Eu estou passando o que? Sede Vai Estamos nu Estava o que? Vai E recebendo Bofetadas E não temos Pousada certa Deus está exaltando Meu ministério Eu estou voando Eu só ando de asa dura E que vantagem é essa? Ministério exaltado Não é isso não Senhores Ministério exaltado É fidelidade Para aguentar tudo E seguir a linha Ô glória Até a presente hora Quem almoçou aqui hoje? Quem almoçou? Vamos lá Quem almoçou? Quem veio de lama para cá? De lama Quem está entrando aqui Com a camisa rasgada Nem desodorante tu tem Para botar debaixo do sovaco Quem tem aí? De quem é isso? Nós estamos bem demais E além de bem demais Toda hora a gente reclama De uma coisinha Que alguém fale Do nosso ministério Sabe quando é que o pastor Segue a linha? Está lá em Atos 20, 24 Eu não tenho a minha vida Como preciosa Contanto que eu termine A carreira E o ministério Para o qual o Senhor Deus me chamou Até a presente hora Eu passo sede Até a presente hora Eu passo fome Até a presente hora Eu passo necessidade Se vocês analisarem Atos 27 Como foi que Paulo Chegou na praia Pendurado num pedaço De pau Mas chegou Porque se fosse eu Hoje eu ia ter até vergonha Porque eu dizia Eu sou homem de Deus Eu sou homem escolhido Eu tenho que chegar na praia No melhor navio Papai do céu Manda um navio Aí Paulo diz Cai na água Quem sabe nadar Foi assim ou não foi? Hein? Ou ele dobrou os joelhos Se aquietem e ungidos Daqui a pouco o Senhor Vai derramar uma unção Sobre nós E ele vai nos voar Ele vai Foi assim? Aí Paulo diz Cai na água Quem sabe nadar E quem não sabe Pega um pedaço de pau Do navio E vai embora Chegar do outro lado Mas chegaram Nós vamos chegar Pastores Vira para o teu colega Que está ao teu lado E diga para ele Nós vamos chegar Nós vamos chegar Nós vamos chegar Do outro lado Oh aleluia Oh aleluia Alô Pastor Zé Sim Recordando de uma De um ensino do pastor Estevam Aqui para nós Sim Ele foi convidado Para pregar Em uma cidade Fora do estado Do Maranhão E a igreja Havia convidado Um outro pregador Também Ele e o outro Foram colocados No mesmo hotel Sim E no mesmo apartamento E aquele senhor Orava a noite E dizia Senhor Me faz um grande vulto Eu quero ser um grande homem Quero ser conhecido no Brasil E mundialmente Terminando a oração Ele arguiu ao pastor Estevam Pastor Estevam Eu estou orando Para ser um grande vulto Neste país E o senhor Eu estou orando Para Jesus me esconder Atrás dele É verdade Irmãos É diferente Eu estava lá em casa Esse dia Porque até a gente Quando vai ficando Até a Adelian Diz Não diz isso aí não Pastor Tu ainda é novo Eu não sou novo Tenho 49 anos Mas é porque um dia desse Eu estava fazendo Uma retrospectiva Olhando pelo retrovisor Eu me lembrei Eu ainda vi o pastor Estevam Já foi embora Eu vi meu pai Já foi embora Eu vi o pastor Bem-te-vi Já foi embora Ontem eu estava lá Na casa do pastor João Damasceno Ela estava aqui entre nós Já foi embora Mas todos esses Que eu estou citando Foram embora bem Foram embora bem Foram embora bem Não é pastor Foram embora bem Eu estava observando O pastor Jair Botou a foto do pastor Silvestre Aí eu vendo a perna dele Amputada Aí eu vi ele Tanto tempo gritando Parece que eu estou vendo Ele em cima Num caminhão Fazendo assim Está lá E as multidões Aí eu fico pensando Meu Deus E como é que eu quero chegar Onde o pastor Manel Falou aqui No Eurico Bergstein E eu observando Tanto diz Homens que já foram embora Homens que já foram embora Homens que já foram embora Mas foram embora bem O que eu quero dizer O que eu quero dizer Que tem um autor De Leonardo Schalke Que ele diz Que Deus nunca nos prometeu Uma viagem confortável Ele só diz Que nós vamos chegar Se tu chegar de Fusca Glória a Deus Se tu chegar de BMW Glória a Deus Mas se tu chegar pendurado Num pedaço de pau Glória a Deus O importante é que nós vamos Cantar aquele hino Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todo salvo pois verá Sintando Eita Quando o Jordão passar E entrarmos no céu Olha aí Como a areia da praia Os remidos Ó que gloriosa Então olhe pra cá Deixa eu dizer uma coisa John Buneo no Peregrino Fala das coisas que tem que tirar Agora vou dizer uma coisa Aqui nesta tarde Vire para o pastor Que está ao teu lado E pegue na mão dele Em nome de Jesus Olhe no rosto dele E diz Meu filho Vá até o fim Aguente Vá até o fim Vá até o fim Vai até o Olha o que Paulo diz Até a hora que eu estou aqui Falando Eu estou com fome Sede Já recebi Mofetadas É E ele ainda disse assim Eu trabalho entre falsos irmãos E ele diz Em 2 Timóteo 4 Na minha primeira defesa Todos 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 Me abandonaram Mas ele tinha uma linha traçada Filipenses 4 13 Eu prossigo Para o alvo Para o prêmio Da soberana vocação Em Cristo Jesus 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 olhou para o homem E disse ao outro Rapaz Quem quer me seguir Diga comigo bem forte Deixa Não mais forte Deixa As coisas Mortas Onde o pastor Manel Falou no defunto Deixa eu te dizer aqui Uma coisa para o senhor Ele disse assim Tu é um inerte Esse que estava dizendo Deixa eu enterrar primeiro meu pai O pai dele estava bem de saúde Ele era um inerte espiritual E olha para cá Quem se ajunta com o morto Fica do jeito do morto É ou não é? Se junte perto de um pastor morto Que não crê em dom Que tu vai morrer do jeito dele Que não crê em língua estranha Se ajunta com o pastor falador Falador de mim Falador do pastor raposo Se ajunta Fica nos corredorzinhos da convenção Na banquinha O que é que tu está achando? Não está demais esse estatuto? Fica Dor doente Morto Jesus disse Se tu quer me seguir Rapaz Deixa o quem? Vai Vai Diga Deixa o quem? Deixa os mortos Pronto Eita Esse aqui morreu Pronto Deixa ele lá Deixa ele lá Tem que fazer como aqueles caboclo E quando viram o exército Eles iam enterrar o homem Ixi, lá vem inimigo Joga esse bicho velho Que ele está morto Aí rebolaram ele A sorte foi que caiu Em cima da catacuma de Eliseu Aí pronto Aí o homem se ajeitou Aí pronto Levantou Quem está vivo aí? Só quem é vivo? Eita Deixa eu te dizer uma coisa Olha para cá Jesus Olha pastores Você não vai ver pastor Porque tem irmão que fica Tem até pastor que fica também Nessa Nessa melancolia Eu estou sofrendo aqui Eu estou Não, tu é vivo rapaz Tu não está doente Me jogaram para as cobras Eu estou morto Olha para cá E quando tem um bocado de gente morta Deus bota é só pastor vivo Amém? Quem está vivo aí? Deus bota é pastor vivo Quem pode trazer vida Somos nós Ezequiel 37 Primeiro a 7 Deus pegou ele Botou ele aonde? Não, diga Ele botou ele aonde? E os ossos Estavam como? Sequíssimo Ele está dizendo Aqui não tem vida rapaz Aqui é só poeira Aí ele faz uma pergunta Tu crê Ezequiel Que eles poderão reviver? O que é que ele diz? O que é que ele diz? O que é que ele diz? Tu sabes, Senhor Eu sou só teu servo Se tu me botar no meio de um vale de osso seco, eu entro Porque quem tem vida é tu Se tu me botar numa igreja bagunçada Tem irmão que diz Até pastor que é morto Ele fica com medo e diz Rapaz, tu não entra nesse campo Que lá só tem fera Entra rapaz Tem homem que Deus coloca na igreja Só para desmontar a bomba É o especialista Não tem os homenzão que são especialistas? Eles botam uma capona Aí tem um monte de soldado que fica do lado Tem os pastores de Deus assim doidos Que Deus bota Chama o fulano que ele sabe desarmar a bomba É ou não é? Desarmador de bomba Aí lá chega Aí todo mundo se afasta Não é assim? Todo mundo se afasta Lá chega ele Bota um carrinhozinho O carrinho vai andando E ele aqui, né? Aí pronto Ele ali está pronto para tudo Se ela expocar, ele expoca dentro Meu Deus do céu E por que? Não sei o que Ai meu Deus Eu estou aqui sofrendo Pai Está morto e morto com morto Pode enterrar Jesus disse Eu não chamo morto Sabe o que que diz Mateus 22, 32 O nosso Deus Vamos lá? Ah, vamos lá Diga homem forte O nosso Deus não é Deus? O nosso Deus não é Deus? Olha para mim Um pastor que não canta Um pastor que não chora Um pastor que não ora Um pastor que não grita Um pastor que não fala Deus está com ele? Porque está morto Deus te bota pastor É onde tem carniça Tem esse negócio não E tu pode entrar Porque tem irmão que diz Eu estou com medo Onde a minha esposa Às vezes tu fala com coragem E tem hora que eu acho assim Que tu pode Eu disse Não senhora Eu falo com a coragem Mas eu sou como Gideão Porque se tu tiver O medo Mas tu tiver Deus Eu vou porque tu entra Porque Gideão Foi mais fraco Do que qualquer nós aqui Porque diz Vai nessa tua Ai que força que ele tinha Ele ficava Era dizendo Será se eu vou Ai Deus disse Desce aí o arraial Quando chegou lá Ele viu dois homens conversando Rapaz Ontem eu tive um sonho Um pãozão Batendo na tenda do comandante Ai o outro soldado Foi que disse Esse pão é Gideão Ai o Gideão sou eu Às vezes tu nem acredita Que é tu Irmão né Não fique dizendo Eu sou pastor pesado Eu rasgo com tudo Nunca diga isso Diga assim Senhor Eu estou contando Com a tua graça É Eu estou Porque tem hora Que a gente está forte Tem hora que a gente está Não é assim Não é também mentir aqui não Tem hora que a gente diz Tem hora que a gente diz Tanta coisa para uma pessoa Que é ruim Ai quando tu volta em si Parece que ele está Em uma unção tremenda Ai quando volta Meu Deus Às vezes tu topa com o irmão na rua Meu Deus Não deixa ele me ver não Que ele quer me matar Não é assim Mas é porque quando Deus te usa Ele te usa do jeito que ele quer Agora deixa eu te dizer uma coisa Deus não bota pastor morto Igreja morta E se a igreja não está bem Ele coloca É pastor que tem vida Olha o que ele diz Eu sou o Deus de Abraão Eu sou o Deus de Isaac Eu sou o Deus de Jacó O nosso Deus não é Deus É Deus de quem Ele chegou 3,6 Para Moisés de Êxodo Moisés Eu sou o Deus de Deus Pais Deus é teu Deus Sabe o que ele diz Deixa os mortos enterrarem o que E segue em frente pastor Não se apegue com um pastorzinho Que anda com teologia Zia neutra Que é uma desgraça Que está acontecendo no Brasil Não se ajunte com um pastor Que gosta de fuxico Na hora que você vai passando Eu conheço todo dia Quando está falando da gente Muda o semblante O sorriso é assim nos dentes É falso Não é mesmo hora você vê É É, não é assim? Aí fala É pastor Aí pronto Agora tu está na linha Vou dizer uma coisa Quem está na legalidade de Deus Olha para mim aqui O que eu vou dizer de Deus Obreiro que está na legalidade Veja a lista de Paulo Ele vai dizendo Fulano me abandonou Fulano me abandonou Fulano me abandonou Mas ele diz no final Ele diz Mas eu combati o bom Acabei a carreira Eu quero é ver o seguinte Todos que andam nessa vidinha No fuxico Na contenda Ele vai ficar na lama E o senhor vai seguir em frente Eita Vai seguir em frente De cabeça erguida Quando até ficar velhinho Naquela cidade Vão dizer assim Esse pastor passou tanta prova Esse pastor passou tanta prova Um dia eu me lembro que Quando meu pai Nós aconteceu uma coisa em Coroatá E aí uma pessoa Irmão Essa cena nunca sai da minha mente Quando amanheceu o dia Pastor Matheus Que as vezes tu tem lutazinha Mas lá tu nunca passou Uma luta que nem nós Eu vou te dizer essa Matheus De manhãzinha Eu fui andar nas ruas E eu olhava para cada comerciante Cada menino Cada rapaz Cada um com jornal na mão Com jornal na mão Cinco minutos Pastorzinho Ah vou encerrar mesmo Olha Cada um com jornal na mão Sabe como era o jornal? Pastor da Assembleia de Deus PPC Assembleia de Deus Raimundo Bené da Silva A família é quem manda na igreja Ele tem aniversários caríssimos Aí começou meu irmão Todo mundo eu ia para a escola dominical Não tinha um cidadão em Coroatá Que não tivesse essa carta na mão Eles botaram de madrugada em comércio Botaram em praça Botaram em rua E eu passando na rua E aquele neguinho Osiel Que era eu e o pai Aí cortando nós dois Cheguei na escola Eu fui lá no pai Ele disse Rapaz Bora embora daqui Bora embora Eu disse E o senhor se esqueceu do salmista Ele disse O que ele diz? O senhor abençoe a tua? O senhor abençoa a tua? E o senhor abençoa a tua? Essa saída sua é abençoada? Rapaz É abençoada Essa sua saída? Nós vamos ver se Deus está conosco E agora, senhor Vamos cuidar na nossa vida, pai E aí não foi só uma carta, não Eu acho que foi umas três cartas Pancada doida E um cidadão chegou no pai e disse assim Pastor Bené, eu vi essa molecagem Eu não leio Porque eu não leio molecagem Pegou a carta e rasgou Eu disse, olha aí, pai Pronto Pastor Bené está sepultado aonde? É assim que Deus faz Quem é chamado, meu irmão? Entra na linha E quem cuida é o senhor Deus Agora eu finalizo Coloca bem na tela o arado Para eu encerrar aqui Que o pastor já chegou Está aí Está aí a peça Ela tinha um jugo Lá embaixo ali tinha uma Uma chapazinha de metal Lá no finalzinho E aí você vê que ela Era feita em um suporte de uma vara Com dois ganchos Desse jeito Jesus está dizendo Quem bota o quê? Não, vamos encerrar com essa Quem põe a mão? Pronto Agora tem uma coisa Quem está aradando a terra? Olha para trás? Olha Olha para trás Às vezes tu quer olhar Para saber se o serviço está o quê? Só que no texto original Está no participio presente É tipo no português Cantando, orando Ele está dizendo É durante a ação do verbo principal Esse olhar aí para trás Não era olhar para trás No sentido de querer voltar Era um olhar para olhar O trabalho bem feito Todo mundo que está fazendo o trabalho Olha para trás Só que o olhar aí do texto Era um olhar permanente Aquele negócio Eita rapaz Era melhor eu ter na empresa Esse aí é o olhar Que Jesus está condenando Isso Esse é o olhar Que Jesus está condenando Olha o que Jesus diz Quem põe a mão no arado Não olha para Pronto Sabe o que Paulo diz? Segundo Timóteo 2, 3, 4 Ele diz assim Aquele Ele diz Sofre as aflições Diga isso aí Diga isso aí Quem sabe de qual Sofre As aflições Como o bom Fique de pé Fique de pé Aí ele diz No outro Olha para cá Ele diz assim O bom soldado Que milita Ele não se embaraça Com negócios desta vida Eu quero encerrar Mas eu quero que cada pastor Pegue na mão do outro Vamos fazer uma corrente de fé aqui De união De comunhão Eita glória A tua mão está no arado Eita Fecha os corredores também aqui Fecha os corredores Mas antes de eu orar Só uma coisa Para aí o teclado Antes de eu orar Você vai olhar de novo Para ele Para o teu irmão Para o teu pastor É E olha para ele aí E diga Rapaz Vamos até o fim Vamos até o fim Diga para ele Eu quero te ver lá Se nós chegarmos Do outro lado Que é pendurado Numa vara Numa tábua O importante é que nós vamos chegar Se o teu ministério É mais expressivo do que o meu Mas Deus também me usa Como te usa E nós vamos chegar Nós vamos chegar Tchau Tchau Tchau